O empresário Joel Amorim, de 34 anos, morreu em um grave acidente que envolveu dois carros de passeio e um caminhão. A colisão ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira, 18 de novembro, na BR-343, entre Teresina e Autos, no Piauí. De acordo com relatos de moradores, o empresário conduziu um veículo creta e teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão. Um terceiro veículo que passava pelo local, uma caminhonete S10, ainda tentou desviar, mas capotou e saiu para o acostamento. Os feridos foram levados para o Hospital de Urgência de Teresina. A S10 era ocupada por três pessoas. O motorista, um homem de 55 anos, relatou para o portal Cidade Verde que a colisão teria sido provocada pelo empresário. Eu vinha no sentido Teresina a Autos e, mais ou menos depois do rodoanel, notei que ele estava o tempo todo fazendo zigue-zague na pista. Falei com a pessoa do meu lado, que é a minha esposa, que ele estava bêbado ou dormindo, porque não pode fazer aquilo. Eu estava a cerca de 50 metros, aí ele bateu de frente com o caminhão que, desgovernado, veio contra o meu carro. Tentei desviar o máximo que deu, mas ainda acertou a traseira da minha caminhonete. Graças a Deus, escapamos com vida, relatou o motorista da S10. O corpo do empresário Joel Amorim foi levado ao IML. O corpo do empresário Joel Amorim foi levado ao IML. O corpo do empresário Joel Amorim foi levado ao IML. O corpo do empresário Joel Amorim foi levado ao IML.